O Jornal da Clube continua ouvindo propostas de pré-candidatos ao pleito de outubro. Visitou o Ribeirão Preto, Felipe Dávila, que tenta chegar à presidência da República. A nossa macro-região aqui já se conhece bem, já conhece a sua vocação. Todos sabem que nós estamos ligados ao agro, à tecnologia. Temos um forte setor de serviços também. Mas a pergunta principal, e para o senhor, como se vê essa macro-região? Bom, essa macro-região tem que continuar investindo na sua vocação econômica, como você bem disse, o agro, a tecnologia principalmente. E aí nós precisamos ter um Estado que não atrapalhe a vida do empreendedor brasileiro. Hoje o Estado brasileiro sobrecarrega aqueles que querem gerar emprego, investimento, com uma carga tributária absurda, com uma questão de regulamentação e burocratização que impede o empreendedorismo de florescer. E esse empreendedorismo aqui de Ribeirão Preto, ele tem já um DNA do empreendedorismo cosmopolita. Então, se perdemos aqui a dificuldade de fazer negócio, porque é muito complicado, o que vai acontecer? Essas empresas não é para fora da macro-região, elas vão embora para fora do Brasil. Então, o Brasil tem que pensar como competir no mercado internacional e global, cada vez mais. Porque o nosso agro, extremamente produtivo, como você bem sabe, mas o agro também tem que evoluir, tem que sair do agronegócio para a agroindústria, criar produtos de maior valor agregado. Esse é o grande desafio do agro e é o grande desafio de todas as áreas onde envolve tecnologia. É aumento de produtividade e competitividade. Essas duas palavras são chaves para a retomada do investimento da renda e do emprego no Brasil. E por falar na renda e no emprego, será que não temos um plano concreto, um plano que englobe todas as necessidades envolvendo ali o poder executivo, o legislativo, o judiciário, mas que consiga deixar o dinheiro mais na mão das famílias e não apenas pagando, pagando, pagando? É verdade, nós temos dois problemas. Primeiro, um governo que não ajuda, como eu disse, o empreendedor, atrapalha. Toda vez que alguém começa a empreender e se dá bem, o governo está descobrindo como taxar ou como regulamentar. Então, nós precisamos ter um governo mais amigável com o mundo dos negócios. E para isso é fundamental duas coisas do governo federal. Primeiro, abrir unilateralmente a economia brasileira. Todo o país fica rico competindo no comércio internacional. Nenhum país fica rico com reserva de mercado. O Brasil tem a segunda economia mais fechada do mundo. Então, você veja, países até como a China, como é que eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza? Se tornando um grande player da economia internacional, do comércio internacional. Isso que fez a China crescer 7,5%, 8%. O Brasil, nos últimos 10 anos, 2010 a 2020, o PIB do mundo cresceu 32%, Felipe, e o do Brasil cresceu 2,5%. 2,5% contra 32% do mundo. O que é isso? Um país cercado de reserva de mercado, feudos de privilégio, de subsídio, que não faz com que a nossa economia seja capaz de competir. E, portanto, nós temos de fazer essa abertura unilateral da economia para o Brasil voltar a competir na arena internacional. É isso que vai ser o grande motor do crescimento. E o segundo é uma coisa ligada ao agro e ao meio ambiente. O meio ambiente hoje, para você ter uma ideia, só de títulos de Green Bonds para financiar projetos de economia de baixo carbono, tem mais de 1,5 trilhão de dólares de investimento. Quase seis vezes a exportação do PIB à agrícola brasileira. E o que nós temos de fazer para isso? O Brasil tem capacidade de absorver 50% do carbono do mundo. Nós somos a superpotência do carbono. E a agricultura moderna está ligada a essa pauta ambiental. Hoje, como você sabe, a coisa que mais prejudica o agro brasileiro é o meio ambiente. Porque o desmatamento, hoje, na Amazônia, prejudica o agro. Porque falam que não vão comprar soja do Brasil, não vão comprar carne do Brasil, porque estão desmatando o Brasil. Então, é o jeito de retalhar o que há de mais competitivo e mais produtivo no Brasil. Portanto, a agenda do meio ambiente com o agro e a abertura unilateral da economia são duas medidas indispensáveis para a retomada do crescimento econômico da renda e do emprego. Bom, Davila, aí não dá para a gente falar de crescimento sem falar das mazelas que temos no dia a dia. Aqui, o morador dessa região do país, ele ainda é beneficiado por um polo de saúde extremamente tecnológico também. Ribeirão Preto é uma referência em saúde, só que vem sofrendo muito com desmanche que não consegue se sustentar. Nós temos hoje problemas de infraestrutura e problemas de pessoal, de profissionais da saúde. Como resolver esse problema olhando regionalmente? Olha, duas coisas importantes que nós precisamos. Primeiro, o Brasil cortou dramaticamente investimento em pesquisa e desenvolvimento. E segundo, o dinheiro de infraestrutura vem caindo absurdamente. Hoje virou tudo emenda de relator, orçamento secreto. Sabe qual é o recurso para o investimento do orçamento público neste ano de 2022? São apenas 42 bilhões de reais. Ou seja, estamos sucateando a infraestrutura brasileira em todas as áreas. Nos hospitais, nas estradas, nos portos, nos aeroportos. Isso é uma tragédia para o Brasil. Então, como é que nós vamos suprir esta ausência de investimento público? Só tem um jeito, parceria público-privado, concessão. Trazer o setor privado para dentro do setor público e ter investimentos. Não tem outro jeito. Veja as nossas rodovias no estado de São Paulo. Muito melhor do que qualquer BR do Brasil. Por quê? Porque a BR depende só do investimento público e não tem dinheiro público. Então, essa pandemia fez com que aproximasse o setor privado do setor público. E nós precisamos manter essa parceria muito ativa e acelerar ainda mais as parcerias público-privadas e as concessões. É o único jeito de suprir a falta de investimento público que, infelizmente, perdura no Brasil, porque o Brasil não cresce. Como a gente falou, uma economia que não cresce há 10 anos, nós crescemos zero, praticamente zero. Não tem investimento público. Mas fazer esse investimento, Dávila, também não depende muito de conseguir superar os obstáculos que a gente tem no Legislativo, no Congresso, sobretudo, e também no Judiciário? Dá para fazer isso acontecer apenas com a força de vontade do chefe do Executivo Nacional? Não, você tem toda a razão. O Brasil precisa resgatar o que nós chamamos da segurança jurídica. Nós precisamos ter previsibilidade nas leis. E aí o governo federal, sim, precisa enfrentar as reformas que não enfrentou este governo. Reforma, por exemplo, tributária. Precisamos aprovar a reforma tributária. Ela é fundamental, inclusive, para fomentar o empreendedorismo. Hoje, nós temos 70% do PIB brasileiro judicializado em disputa tributária. Outra conta, quando você olha o balanço das empresas, é o passivo trabalhista. E só esses dois passivos já representam boa parte do custo Brasil. Portanto, precisa sim um governo determinado a enfrentar essas reformas cruciais. Flexibilização das leis trabalhistas e não como o Lula diz que quer destruir a reforma trabalhista feita. E precisamos aprovar a reforma tributária. Fundamental. E depois, nós temos de entrar numa questão que você tocou, que é a questão do investimento em infraestrutura. O mundo hoje tem excesso de capital. E esse mundo busca investimento. E o Brasil tem uma demanda dada por ser um país grande. E por que o investimento não vem? Por causa da insegurança jurídica, como você bem colocou. Então, o governo precisa assegurar que esse dinheiro será ou terá a segurança jurídica. Veja só que absurdo aconteceu no Rio de Janeiro com o encampamento da linha amarela. Imagina, você tem uma concessão ganha de 20 anos e o governo vai e encampa. E até hoje não devolveram, passaram-se já três anos e não devolveram para o concessionário o poder legítimo que ele tem de explorar aquela região, aquele pedágio. Portanto, o Brasil anda na contramão da segurança jurídica. E quanto mais polarização, radicalismo político nós temos, pior para criar um sistema de previsibilidade e continuidade das regras do jogo. E da insegurança jurídica para a insegurança criminal, né? A retomada da economia está trazendo de volta a retomada também da escalada da violência. E esse problema, como resolver no nosso interior, por exemplo? Por exemplo, o que nós temos de fazer, aí no nível do governo federal, depois vamos tratar um pouco da questão estadual, é a unificação dos bancos de dados. É um absurdo hoje. A Polícia Federal tem um banco de dados, aí a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem outro banco de dados, e a Polícia Civil tem outro e não se conversam. Precisa conversar. Essa unificação dos bancos de dados é fundamental, porque o único jeito de combater a criminalidade é com mais inteligência, é com dados. Toda vez que você escuta uma sirene de um carro de polícia, já aconteceu o crime. Então, nós precisamos mais inteligência, mais cooperação entre as polícias. Isso está faltando e isso afeta dramaticamente esse combate ao crime, porque o crime está se tornando mais organizado. Então, agora a segurança pública precisa se tornar mais competente, principalmente nessa unificação de dados para combater crimes específicos. Porque você sabe que o dado mostra que tipo de crime tem em cada região. Aqui tem roubo de celular, aqui é furto de carro, aqui é furto de residência. Todo mundo sabe, então nós precisamos saber quais são as técnicas para combater crimes diferenciados. E para isso nós precisamos de dados. Felipe Dávila, para a gente encerrar, para a sua pré-candidatura se concretizar, que alianças podemos esperar? Olha, nós não pretendemos fazer aliança aqui, por exemplo, no nível federal, porque esta conversa da terceira via não é tratada em torno de um projeto de país para fazer o Brasil voltar a crescer, a prosperar, gerar renda e emprego. Enquanto fica a conversa de cacique para ver quem está na frente em pesquisa ou quem tem menor índice de rejeição, isso não vai resolver a questão que a terceira via precisa dar resposta ao povo brasileiro. Como é que nós vamos retomar o crescimento econômico, a renda e o emprego? Este é o assunto que o Partido Novo se interessa. Portanto, qualquer partido que queira conversar conosco precisa endereçar este tema, porque é isso que a população espera de nós. Corretamente. Mais uma vez, Felipe Dávila, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Muito obrigado, Felipe. Um grande prazer conversar com você.